Música Estamos aqui no nosso programa Um Fato e Duas Visões, um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde pela Faculdade de Educação. Nossa convidada de hoje é a professora Beltrina Cortes. Cortes. Cortes, tudo bem? Ela é a nossa coordenadora do Pós-Graduação em Gerontologia. E comigo, como sempre, a professora Neide Noff. Bem-vinda. E é a diretora da Faculdade de Educação. Tudo bem? Tudo bem. Beltrina, a mídia tem sempre algo a falar sobre as coisas. E o que ela nos diz sobre o idoso? Então, vamos lá. Você coloca duas grandes questões. Quem seria esse idoso? E quem seria a mídia? Na mídia, nós temos hoje diversos veículos. Rádio, televisão. Hoje, todas as mídias digitais, né? Face, WhatsApp. Então, que mídia você está falando? Depende da mídia a percepção do idoso? E depende também. Se a gente toma como exemplo um veículo, vai, televisão. Também depende da programação. Podemos até tomar como exemplo aqui, um exemplo da TV PUC. Quantos programas não tem? De repente, um programa pode falar do idoso. Vamos pensar também que idoso é esse, né? Que também, assim como a mídia, a gente pode falar em mídias e em idosos, né? Porque há uma diversidade e uma heterogeneidade, tanto de mídias, né? Quanto de idosos. Então, você pode ter no mesmo canal, vamos supor, uma TV com um programa, né? Que reproduz todo um preconceito em relação a uma pessoa com determinada idade. E você tem um outro programa, né? Fazendo justamente o contrário. Enaltecendo toda a experiência de uma pessoa com mais idade. E a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio, né? Então, e a gente acaba generalizando essas situações. Quando você fala em idoso, você está falando porque essa idade do idoso alterou bastante. Qual é a faixa etária que você considera quando você fala em idoso? Olha, não sou eu. Nós temos aí um estatuto do idoso, né? Então, para países em desenvolvimento, né? Idoso é a pessoa que tem, vai a partir de X idade. Na Europa, a partir dos 60 anos. Aqui vai a partir, na legislação em geral, a partir dos 60 anos. Mas para algumas questões, a partir dos 65 anos. E é isso que também está tudo nesse bojo das excursões e diversas reformas, né? Mas o idoso é a partir dos 60 anos, né? Que você já adquire alguns direitos, né? Você já pode entrar gratuitamente no metrô, no ônibus. Estacionar. É, então, você já tem a carteirinha. A carteirinha. Então, você tem alguns benefícios. Em alguns estados, inclusive, alguns benefícios é a partir dos 65. Em outros, no caso em São Paulo, como nós estamos, é a partir dos 60 anos. Mas isso é uma questão cronológica. Eu gosto de falar de cidadãos, né? Acima de 60, acima de... Mas são os cidadãos. E quando a gente fala em envelhecimento, né? O que vem a ser envelhecer, né? Nada mais é que viver, né? Se a gente não envelhece, é que a gente morreu, né? Começou quando a gente tinha dois anos. Começou quando a gente nasceu, né? E aí, o pessoal fala que começa, nasce em envelhecimento, começa a envelhecer. Isso. Então, o que agora, quando a gente coloca a mídia, né? E o idoso, a mídia, o envelhecimento, a gente pode pensar assim... A mídia, ela está... Essa talvez seja uma grande pergunta. A mídia, ela mais que reproduz os preconceitos que a sociedade tem em relação ao envelhecimento? Ou ela apenas expressa... Ela é espelho da sociedade? Ou ela influi a sociedade? Essa é a pergunta que no mundo da comunicação não se resolveu até hoje, né? Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos que inversa. Se a gente circunscrever um pouquinho ao nosso universo brasileiro, o que prepondera e como é que o idoso aparece? Olha, eu diria que, assim, a sociedade como um todo, ela nega ainda o envelhecer. Nós negamos, né? E ao negar, então você acaba aplaudindo e reproduzindo mais preconceitos do que, de fato, falando de possibilidades de vivências e experimentações da vida. São poucas as pessoas que deixam a vilícia habitar nelas, né? Então, por exemplo, hoje está na moda até o cabelo branco, né? Mas ainda são poucas as pessoas que permitem, né? Por exemplo, que deixaram os seus cabelos brancos, que é uma forma de você ir se apropriando, deixando que a velhice, ela vai se incorporando, né? Num corpo, né? Mas isso não é fácil, porque o outro te vê e você acaba sendo o espelho para o outro, né? E para muitas pessoas é difícil. Então, eu acredito que faltaria uma educação, né? Existe já no país a nossa legislação que diz que todas as áreas educacionais deveriam começar a trabalhar com envelhecimento, né? Para toda a vida, educar realmente a criança para esse processo. Existe essa legislação, mas, de fato, ela não é aplicada, né? Não é executada. Eu sinto que tem poucos movimentos dentro dessa abordagem. Por exemplo, eles falam muito sobre o custo do remédio depois que você fica velho. Só os problemas que os idosos têm. Como se dissesse, não é respeito à pessoa que está ali. É velho, pode cair, o velho pode fazer isso. Quer dizer, há na mídia, né? Quer dizer, como você vê isso? Quer dizer, como alterar essa cultura para olhar essa pessoa que está envelhecendo? Porque se você usa uma outra, você usa envelhecer, né? É, nós criamos um outro termo que é longe de viver. É, longe. Porque envelhecer também vem de envelhecimento e as pessoas, né? Mas, eu te falo, olha, a demografia, já nos anos 50, ela começou a falar sobre o envelhecimento populacional no mundo, né? E, especialmente, os países em desenvolvimento. Se as ciências humanas tivessem ouvido, né? E escutado, vai, todas essas, os números, né? Que estavam ali piscando para o envelhecimento. E tivessem incluído no seu processo educacional a questão do envelhecimento. Hoje, a nossa relação com o envelhecer seria totalmente diferente da relação que é. Quando o envelhecimento chegou, ele chegou com os problemas. Então, chegou, tivemos uma primeira assembleia mundial, que foi em 82, aonde só se falava da velhice como sinônimo de doença. Exatamente. Então, essa associação, ela ainda perdura até hoje. A gente olha para o velho e a gente só vê os problemas. A gente não percebe que mesmo, né? Tendo câncer, ou tendo diabetes, ou parxionismo, ele continua a ser um ser desejante. Que vive, que se alimenta, que tem sonhos, que tem desejos. Mas não, a gente apenas olha e só vê órgãos, um conjunto de órgãos. E a gente esquece que ali está um sujeito. Você tem falado uma coisa que é assim, você usa outras palavras, outra linguagem, trazendo outras conotações. Isso seria já uma mudança saudável? Claro. A linguagem, ela é tudo. Então, o que a gente hoje tem? Que muitos profissionais lidam com as pessoas idosas e falam, olha que fofo, olha que bonitinho. Há uma infantilização que não dá, sinceramente não dá. Agora, também hoje está chegando uma outra geração de pessoas idosas. Eu falo para nossos alunos que são profissionais, em muitos da área da saúde, olha, se prepare, porque os velhos que vão chegar até vocês agora, não serão aqueles velhos que foram de uma geração que foi muito tolhida, pegaram uma época de repressão, foram muito reprimidos pelos pais e pelos maridos. Não, a geração que está chegando agora, aos 60, é outra viber. Mas é também a geração que mais reclama de envelhecer, não é? No sentido de que ele precisa ser forte, autônomo. É, a gente, você traz um outro problema, sabe, Márcia? Que a gente também discute no programa. A gente, há todo um discurso em relação ao envelhecimento da autonomia e da independência. Você tem que ser autônomo, tem que ser, né? Mas a gente chega a uma determinada etapa da vida que, de repente, nem todos, mas grande parte, chega não tão com tanta autonomia, né? E não com tanta independência. Então, muitas vezes, grande parte sofre mais por depender do outro, porque foi, fomos educados a sermos independentes e autônomos do que da própria doença em si. Então, assim, a gente passa a vida toda aprendendo que devemos ser autônomos e independentes e em determinado tempo de nossa vida... Ou por um evento específico. Ou por um evento específico, a gente depende totalmente do outro. E isso, sim, causa um sofrimento muito. Então, acho que a gente tem que começar a pensar, e isso eu diria também que depende muito da que área do conhecimento tomou isso como bandeira. Então, por exemplo, o sujeito, nós, como seres humanos, somos seres dependentes e interdependentes. A própria construção da dupla... A palavra dependência nas humanidades, ela era uma palavra positiva. Só que ela foi tomada nos anos 80 pelas ciências biológicas, as biomédicas, que a tomaram e a transformaram hoje. Hoje, falar em dependência tem uma carga negativa, né? Então, quando a gente fala de linguagem, a linguagem tem um peso muito grande, sim, na nossa maneira de a gente se relacionar com o processo de vida. Eu ia falar que eu tenho uma mãe de 94 anos, lúcida. Eu brinco que põe muita gente no chinelo no sentido de que ela percebe, certo? Mas as pessoas têm dificuldade de lidar, porque aguardam uma pessoa sem lucidez, uma pessoa que não tem muitos esquecimentos, né? Então, eu acho que essa formação, e que a mídia está fazendo, a mídia não está lembrando as diferenças que temos hoje dos idosos. Temos os doentes, mas temos também as pessoas que têm uma faixa etária de 100 anos e são ótimas. É, eu diria que as mídias, as mídias, elas, durante um tempo enorme, elas associaram muito o envelhecimento como negativo, né? E dessa ponta, ela foi para esta. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio onde todas as velhices possam ser contempladas. Essa é a diferença, né? Poder... A mídia tende a buscar um estándar, um modelo do que é velho. E você está falando várias vezes da criação de um olhar... Heterogêneo. Heterogêneo. Sim, porque é... Agora, nós tivemos, por exemplo, em 2003, nós tivemos a novela Mulheres Apaixonadas, e essa novela, não sei se vocês lembram, mas foi uma novela que trouxe a questão da violência doméstica, que ela abordou isso dentro das famílias de classe média, que era a neta que batia nos avós e tal. E essa novela foi, digamos, uma alavanca, inclusive, para se retirar o estatuto do idoso que estava engavetado e foi aprovado. Então, nós temos, assim, a importância de alguns programas de apoio. Nós tivemos também uma outra novela, que era de uma família italiana, não me recordo o nome agora, mas dentro da própria novela, os principais personagens, todos eles eram acima de 80 anos. E nessa novela havia as diversas, vamos dizer, tipificações de velhices, né? A senhora que continuava ativa, trabalhando, executiva, tinha aquela senhora que era mais doméstica, que sempre passou a vida no lar, não recatada, mas do lar, né? Tinha aquela que também representava a bruxa, que era a avó que explorava a neta. Então, você tem programas que conseguem trazer um pouco essa diversidade e mostrar um pouco esse retrato heterogêneo das velhices, né? Mas se busca um modelo, nós buscamos modelos. Nós estamos ainda querendo, né? A gente quer, ao mesmo tempo, ser diferente e ser igual. É, agora, os modelos que hoje a grande vai, as mídias vêm nos apresentando, são modelos inacessíveis, são irreais. Então, aos 96 anos, pular de paraquedas. É, tem feito isso. É um entre milhares, quer dizer, não é o modelo, né? É uma exceção. É uma exceção. E essas exceções é que vêm sendo apresentadas e enaltecidas, inclusive, por muitos colegas nossos que trabalham com envelhecimento, que a gente faz uma grande crítica, né? Eu sinto também que há, nesse envelhecimento, está faltando ainda por parte, um acompanhamento de algumas coisas naturais, por exemplo, redução da visão. As pessoas procuram desesperadamente, por exemplo, um celular com tecla grande. Já tem telefone, então, assim, ele poderia também ser respeitado naquilo que é natural do corpo, tá certo? Então, as mídias também não ajudam muito nisso. Não ficam trazendo novas informações para lhes trazer mais conforto, vamos dizer assim. Então, isso a mídia ainda não... esse nicho ainda não percebeu. Fica só propaganda de remédio. Fiquei presa um pouco no que você disse, né? De que existem mídias. É, mídias. E, sim, você diria que tem uma mídia que é mais favorável a uma visão heterogênea do idoso e uma outra que se fosse mais, sei lá, tentando mais estandartizar? Ah, não saberia te dizer isso. Não saberia. Porque você não tem muito... Eu acompanho, por exemplo, eu não tenho TV, eu não ligo televisão, gosto de escutar rádio, né? Mas você não vê nessas grandes mídias que atingem, por exemplo, você tem uma grande TV que ela chega em 97% das famílias. Então, eu te diria, eu inverteria a resposta e te daria de outra maneira. Essas que chegam a 97% dos lares brasileiros, elas têm uma grande influência, sim. Agora, elas também têm diversos programas, né? Mas eu te diria que ainda muitos colegas meus da área da comunicação ou mesmo os produtores ainda não se depararam da importância dessa temática. Então, por exemplo, nós temos em São Paulo algumas TVs que são bem de São Paulo, né? E que quem assiste, quem assiste hoje TV aberta, o jovem, me desculpe, o jovem, nem de classe, de todas as classes, não assiste mais televisão. Quem assiste TV hoje, a grande maioria, são pessoas acima de 60 anos. E, infelizmente, os produtores, as programações não incluíram nas suas grades temáticas afins, temáticas que interesse, que, né? Então, ficam reproduzindo aqueles talk shows, aquelas, né? E não... Então, eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa incluir a temática da longevidade no seu cotidiano. A cidade precisa se preparar para... Quer dizer, nós precisamos nos preparar porque daqui a uns 10, 15 anos, muitos, serão muitos velhos. Eu vim agora de fora do Brasil, porque, assim, eu estou acostumada agora a ter a fila preferencial do caixa, do banco, né? Numa série de coisas. E fora não tem, né? Estava especificamente, estava nos Estados Unidos. Não tem. Não tem fila para idoso, não tem acessibilidade no metrô em lugares importantes da cidade, não tinha acessibilidade. E aí eu fiquei um pouco pensando nisso, que, de alguma maneira, em alguns aspectos, a gente estaria à frente ou a gente está exagerando em paparicar o velho? A Europa tem, né? É? É. É. A questão da acessibilidade e tal. Mas, mesmo aqui na América Latina, eu estava aqui num curso de verão que a gente deu em janeiro, e uma aluna nossa, que, inclusive, participou do processo de seleção, estava lá e depois ela levou a família, né? E a avó, e a avó reclamou, porque lá não tinha fila para ir especial, né? Eu acho que, de uma certa maneira, a gente pode falar que a gente está mais avançado ou, de repente, não, né? Porque eu aprendi na minha vila em que eu nasci, na Ilha da Madeira, que era assim, camponesa, minha mãe era analfabeta, que a gente tinha que respeitar a pessoa mais velha, né? Eu não precisava de nenhum estatuto e não preciso para respeitar as pessoas mais velhas. Então, de uma certa maneira, se você tem uma população educada para isso, você não precisa, né? Não sei, não sei se a gente, mas, de alguma maneira, aqui no Brasil, eu acho que essas legislações, elas vêm nos educando, né? Se você não respeita, automaticamente, você tem, ó, você tem no metrô, você tem no ônibus, então, a gente já vê que as pessoas deixam, de fato, aquele, né? Claro que tem uns que ainda, né? Mas, assim, a própria sociedade vai educando-se nisso, né? Eu acho que o inverso, às vezes, né? Talvez pudéssemos refletir. O idoso, ao mesmo tempo que a gente respeita o idoso, o idoso também respeita. Quando eu estive lá, os idosos eram respeitosos em relação às outras pessoas. Por exemplo, uso de banheiro. Ele tem preferência, porém, outros podem ter de repente, entrava a criança. E ele dizia, passa na frente. Coisas que, às vezes, aqui, a gente não vê. Então, há uma educação de ambos os lados. O idoso também que envelhece, ter essa percepção de si e respeitar as diferenças, né? No sentido de estar trazendo, que acham muito complexo também isso, né? Como fazer com que essas pessoas façam isso, né? E nós temos aqui a Universidade da Maturidade, né? Com gente de 101 anos, frequentando duas vezes por semana. Você sabe disso, né? Eu sempre falo que a gente envelhece como um ser de direitos e um ser de deveres, né? Eternamente. É claro que, às vezes, a gente acaba nessa educação mesmo, né? De alguns grupos de terceira idade, às vezes as pessoas só acham que têm direitos, né? E esquecem que eles continuam sendo seres e deveres, né? Ou vice-versa, né? Tanto um jovem quanto, né? Então, acho que... Mas tudo é educação, né, Néstor? Sim, esse é o ponto central, né? Esse é o ponto central, é a educação. E muito dessa educação também, ela é de berço, né? Quer dizer, a escola, ela só reforça. Mas é uma educação ao longo da vida. Tanto é que o Kalash e o Instituto da Longevidade do Brasil eles refizeram a política do envelhecimento ativo, que era considerada como um marco para a saúde e hoje é um marco político, porque acaba norteando, né? Digamos, as políticas governamentais. E como marco político, hoje eles incluíram a aprendizagem ao longo da vida, como um dos pilares do envelhecimento ativo. E essa aprendizagem não é aquela formal da educação. Sim, não, é aquela que vem da sociedade como um todo, né? A grande defesa da educação. Então, eu acho interessante. E, claro, quando se fala em aprendizagem ao longo da vida, a informação, aí a gente volta à questão da comunicação, a informação é fundamental nesse processo de educação. Bom, e o que te levou a pensar sobre o envelhecimento profissionalmente? Na época que eu fazia doutorado na ECA sobre tecnologias comunicacionais, eu tinha uma vizinha que trabalhava com o envelhecimento, que é uma grande estudiosa do envelhecimento, hoje com 86 anos, a Tomiko Bor. Então, eu digo que ela foi a minha grande madrinha. E aí, ela sempre fazia algumas reuniões na casa dela e começou a discutir essa questão. E aí, fui me sensibilizando para a temática do envelhecimento. E aí, eu fui tentando levar até, inclusive, lá para a ECA, para a USP, algumas das discussões. Mas, assim, como um vizinho, como um amigo, vai sensibilizando a gente para um tema que não fazia parte da minha vida. Eu não tive a experiência de avosidade na minha infância. A relação, não tinha relação com velhos também. E aí, depois, eu vim fazer o... Tentei fazer o pós-doutorado aqui. Na época, a FAPESP pedia, em troca, que a gente desse um seminário. Sai o seminário com alunos matriculados e a bolsa não sai. Aí, era um compromisso ético. Aí, eu assumi o compromisso aqui. E aí, assumi a revista Cairose. E aí, assumi a velhice. Assumi a velhice. O envelhecimento. O envelhecimento. É, assumi o envelhecimento. Ele está aí, né? Nosso tempo está terminando. Se você quiser se despedir... Só gostaria de dizer da importância de programas como esse, que fazem parte dessa aprendizagem ao longo da vida. E dizer a vocês que a velhice está aí. Não adianta a gente ficar brigando com ela. É melhor abrir as portas e deixar ela chegar. E a gente... Essa carinha carinhosa. É, acolhê-la. Acolhê-la. Obrigada, Ana Leutrina, pelo seu aceito de convite. Ficamos aqui. Aguardamos você no nosso próximo programa. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri